Da mesma forma que começo outros vídeos de demonstração, vou iniciar mostrando aqui o Pioneer DH1180MP na função auxiliar com Bluetooth e USB. O serviço de instalação já foi concluído e o aparelho está montado e pronto para uso. No decorrer do vídeo eu mostro outras de suas funções. Com o aparelho ligado na entrada auxiliar, ativando o Bluetooth do celular, ele achou o XYABT conectado. Abrindo agora um aplicativo de música. Já funcionando com a função Bluetooth na entrada auxiliar. Está trocado em música. Só fazer o toque no aparelho. O rádio serve apenas para amplificar o som enviado pelo celular via Bluetooth. O smartphone controla também o volume, caso seja necessário baixar ou aumentar. Mas não tem necessidade porque o rádio continua em todas as suas funções de áudio. Também é possível conectar um pendrive na entrada USB. Aqui tem um cabo USB conectado através de outro conector traseiro USB que foi colocado na instalação da placa com a saída aqui na traseira. A hora que eu conecto o pendrive, ele começa a reproduzir as músicas. Já está reproduzindo as músicas dentro do pendrive. Para adiantar e atrasar arquivos de dentro do pendrive, mudando as faixas MP3, é necessário ter um aplicativo no telefone conectado. Eu vou para o aplicativo que controla a placa USB. Ele achou o dispositivo. Está tentando fazer a conexão. Está pedindo fazer login no aplicativo. Esse aplicativo só funciona se o telefone estiver com a localização acionada. Infelizmente tem esse detalhe, mas foi quem criou o aplicativo que quis assim. Novamente conectando na placa. Agora está na função Bluetooth. O aplicativo também controla a função Bluetooth. Apertou o USB. Agora ele está controlando o pendrive. Agora passou para a função Bluetooth. O pendrive não está piscando mais, não está lendo o arquivo. Aqui embaixo do aplicativo tem uma barra. Onde é possível uma seta para frente e uma seta para trás. Pausa. Play. Adianta a música. Ou retrocede. Mesma coisa acontecendo no USB. Adiantando faixas MP3 que estão tocando dentro do pendrive. Retrocedendo as faixas MP3. Pausa. Play. Funções de equalização. Tanto para Bluetooth quanto para USB. Modos de tocar as músicas. Estão tocando de forma contínua. Repetindo sempre o mesmo ciclo. Randônico. Busca aleatório de música no disco. Essas outras funções não estão disponíveis além do Bluetooth. Talvez seja para outra placa com as funções. Então esse é o aplicativo CineLink. Operando no controle do Bluetooth e do pendrive. Caso quem instalou uma placa dessa dentro do equipamento queira usar. Se não quiser usar esse aplicativo. Ele pode usar diretamente o aplicativo de música Bluetooth do aparelho. Mas não vai conseguir controlar as músicas dentro do pendrive. As músicas dentro do pendrive somente com esse aplicativo. É um diferencial já que a maioria dos aparelhos adaptados só tem Bluetooth. Nessa versão desse rádio da Pioneer. Como é um rádio simples de entrada. Só tem CD e rádio. Agora eu tenho mais duas funções. Bluetooth e USB. Tornando o rádio mais eficiente. Mais moderno e bem atualizado. Neste Pioneer. Neste Pioneer. DH 2150B. Que já tenho ouvido aqui no canal. Ele tem a entrada USB dianteira. Neste Pioneer. DH 2150B. Que já tenho ouvido aqui no canal. Ele tem a entrada USB dianteira. E agora vão ter. Uma vantagem desse modelo é as quatro saídas RCA. Coisa que o modelo B não tem. Aqui tem uma entrada para controle de volante. Esse já não tem. Esses como já teve uma restauração. Ele está com aparência bem melhor. Com o polimento que deu na frente. O modelo DH 1180. Ainda está com aparência bem ruim. Falta moldura. Está empoeirado. Tem um pequeno problema na ejeção de CD. O Pioneer DH 2150B. Anos 2008. Que por ter no final do modelo. O número 50. Indica que foi montado para outro local. Que não o Brasil. Já que aqui quase todos os modelos. Tem final 80. O ano de fabricação. Deste modelo. De acordo com a sua etiqueta. É 2009. 2009. Toda a linha de 2009 da Pioneer do Brasil ficou com aparência muito semelhante. Os modelos 2180UB, 3180UB, 4180SD e o P5180UB são semelhantes, mas conforme aumenta a numeração, proporcionalmente aumenta os recursos e os valores da época. Mas como este 1180 era um modelo de entrada, ele só tinha o básico, rádio AM e FM, leitor de CD. Um diferencial deste modelo é a troca de cor de iluminação dos botões. Ela é efetuada através deste botão na parte traseira. O acionamento era por meio deste botão oculto, atrás da frente, destacável, selecionando entre âmbar e verde. No decorrer do vídeo, eu mostro a iluminação, como troca. Com a qualidade e durabilidade dos produtos de épocas passadas da Pioneer, este equipamento continua funcionando perfeitamente. A única exceção seria para a injeção dos discos do CD Player, que às vezes falha. É uma ocorrência normal este problema, que será solucionado com a limpeza do rolo ejetor de discos. Nas funções de áudio, SLA, que compensa o volume entre funções do aparelho, quando se troca. No rádio não tem a função SLA. Se colocar um CD para reproduzir, aí a função SLA atua sobre o volume do CD, para compensar uma diferença de volume quando se troca de função. Por exemplo, o auxiliar está um pouco baixo, então eu vou em SLA e compenso o auxiliar. Quando eu entrar em CD, os volumes estão semelhantes. Mesmo assim, eu ainda posso vir aqui no SLA e baixar ou aumentar para deixar igual a função auxiliar. Essa é uma das funções do botão áudio. Outras funções seriam Fader, que seria Fader From, tocando os outros fones anteiros do carro, apertando o botão aqui de baixo, Fader Here, novamente o botão de cima, zero que é o centro. Então ele tem 16 para frente, 16 para trás, não, 15 para frente, 15 para trás. Isso se apertar os botões laterais, balanço left, a do esquerdo, apertando novamente o botão right, da direita, então nos botões laterais, balanço do lado esquerdo e da direita, em cima, embaixo, frente e traseira. Mais uma função de áudio, beijo, para cima, mais batida, mais grave, zero é o centro, botão de baixo, menos 6. Normalmente essa escala em DB, mais 6 DB, menos 6 DB. Outra função de áudio depois do beijo, mid, frequências médias, onde se encontra o timbre de voz, mesma graduação da escala de beijo, mais 6 e menos 6. trevo o que é agudo, mais 6, zero e menos 6, nos botões de cima e de baixo. Loudness, reforçador de graves, médios e agudos, até metade do volume. Habilite em cima, desabilite embaixo. Voltando novamente para o SLA, acabou as funções de áudio. Do lado do botão de áudio, botão de função, e as funções do CD ou do auxiliar. No caso aqui nós chamamos a função auxiliar, que está tocando o pendrive. pendrive. Então, não tem função nenhuma, não se amplificar o som. Apertou no centro do botão, muda de função. Se apertar 3 segundos, ele desliga. Um toque rápido, ele liga, ligou em rádio. Mais um toque, CD. Mais um toque auxiliar. Vamos para o CD. E aqui no CD, o botão função, é random, busca aleatória de música, scan, toca só as introduções das músicas, pausa, ele pausa, com o botão de cima, retorna com o botão de baixo, compressor de áudio, e BMX. Esse compressor de áudio, de acordo com o manual, serve para melhorar, as faixas de discos, em MP3, que esse aparelho, é um aparelho que já toca faixa MP3, em discos. Quando você vê a player, está tocando, você pode expandir, além do compressor, no BMX1, e no BMX2. Dá um ganho de agudo, médio, e grave, bem significativo, nos alto-falantes. compressor desligado, compressor desligado, compressor desligado na segunda função, compressor desligado, BMX1 ligado, BMX2 ligado, tudo desligado. outra função, a forma de trocar as faixas nos botões laterais. Normalmente, esses botões laterais, se for um toque rápido, ele troca de música. Um toque prolongado, ele vai adiantar minutos e segundos a música. se vê em função aqui, e botar nesta função, aperta ESC, que é o botão de baixo, ele sai da função, e agora, ele só toca, a faixa de música inteira. Mantendo o botão pressionado, ele vai adiantando consecutivamente as músicas. Não adiantando minutos e segundos, e sim pulando de um, em uma música mais rápido. Se eu não ter pressionado o botão, ele vai indo rapidamente para outras músicas. ou retrocedendo. De 10 em 10. Desabilitei a função, de busca de 10 em 10 músicas. Função REPEAT. Acionando a função REPEAT, em botões laterais, repetindo, a mesma faixa, mesmo toque, repetindo o mesmo disco. Novamente no botão função, RANDOM. Então são essas funções, RANDOM, SCAN, PAUSA, BMX, FFF, REVERSE, REVIEW, ARTOM. Aqui no canto tem mais um botão, que muda a forma, que o aparelho, mostra as informações do disco no display, mostrando o nome do artista, nome do disco, nome do tracking, também em minutos e segundos do disco. Aqui nesse disco, nessa faixa de MP3, não tem algumas informações, já que em tracking tem, ele mostra o nome da música, e o nome do autor. aqui embaixo do botão alto também tem um atalho para a equalização, equalização custom, flat, powerful, dynamic, vocal, natural, pressionando o botão no meio, vamos para o rádio, no rádio, existe esse botão, BUND, que vai trocar FM1, FM2, FM3, e AM. Na FM1, pressionando o botão função em rádio, ele tem o BSM, Best Station Memories. Apertou o botão de cima, ele vai fazer uma busca automática, já gravou 5, 6, ele indicou no canto do display aqui, que achou 6 emissoras, que já estão memorizadas, automaticamente, nos botões aqui de baixo. Mas se quiser gravar a emissora manualmente, é só selecionar a emissora que quer. Por exemplo, 5,6,7, eu mantenho 6 apertado, 3 segundos, ele pisca duas vezes e gravou. Toda vez que quiser, a emissora, que tinha salvo, apertar a memória 6, lá está a 106,7. Além da função, BSM, aqui no botão função, quando está operando no rádio, tem o local, local 2, local 2, local 1, troca do lado aqui, o índice de sensibilidade do rádio, ou desabilita, local off. A recepção de emissoras locais só é útil quando se tem interferência por emissoras muito fortes, próxima do equipamento. aí se seleciona local 1 e local 2 para ver se essa interferência por outras emissoras fortes sai do dial e fica mais fácil sintonizar as emissoras sem interferência. Cidades onde tem muitas emissoras localizadas emissoras localizadas no local é útil essa função. Cidades do interior geralmente não se usa porque se tem necessidade de escutar emissoras mais distantes, isso prejudica a recepção de emissoras distantes. Então, são essas duas funções, BSM e local distantes. Sempre que estiver perdido dentro de uma função e quiser sair rápido, esse botão BUND, um toque rápido, também é ESC, ESC, ESC. Ele vai sair da função e voltar à operação normal. Aqui no canto é o botão Clock para mostrar as horas em minutos. Desligando o aparelho. Mantendo o botão do aparelho pressionado por 3 segundos com o rádio desligado, ele começa a piscar o algarismo 1 para acertar a hora do relógio. Apertou o botão do lado, começa a piscar 1 minuto e assim acertar para cima ou para baixo os minutos. Com a hora já acertada, pode manter pressionado o botão de novo por 3 segundos. Botão do centro, pressionado por 3 segundos e vai desabilitar o rádio novamente, mas as horas já vão estar guardadas na memória. Ligou, apertou o clock, mas está a hora que foi acertada. No display aqui mostra o canal da rádio que está memorizado, função loads acionada. Voltando novamente no botão áudio. Além da função Fader, grave, agudo, balanço. Em operação no rádio, não tem o SLA. Apertou o CD, a posição SLA aparece. E como deu pra ver, a diferença de volume do rádio por CD é alta. Rádio. CD. Já está no menos 4, mesmo assim o volume é alto. Depende da gravação do disco. Auxiliar. Agora ele está em pausa. Quando eu vou comparar o volume. Aperto o ESC, sai a função. Aqui no canto é o botão para injetar a frente. Atrás do aparelho, existe um botão bem pequeno. Em cima do contato da frente destacável. Se acionar para o outro lado, tem uma bolinha ou duas bolinhas aqui. Nas duas bolinhas ele vai trocar para a cor verde. Agora o aparelho está na cor verde. Esse barulho foi o acionamento da função Bluetooth. E aí Então... Vamos lá. Desconectando o USB. Desconectando o cabo de alimentação. Antena. Saídas RIA, saídas FRON, RCA para o amplificador. Antena de fabricação. E modelo. Vale a pena instalar Bluetooth num rádio antigo. Nesse aqui e em muitos outros aparelhos apresentados no canal, vale a pena sim. E muitos. Porque entre outros motivos, ao se comparar determinados aparelhos de marca conceituadas, como o Piner, mesmo antigos, mas bem conservados, e nesta comparação, foram colocados modelos de entrada baratos, desta ou de outras marcas nacionais e importadas, com poucos recursos. Os aparelhos Piner, principalmente versões SuperTunner, tem uma excelente recepção de rádio, que chega a superar estes citados antes. A qualidade e potência de som também supera, além da durabilidade, ficam anos no carro trabalhando sem dar manutenção, geralmente. E os proprietários destes aparelhos Piner mais antigos, às vezes os trocam porque julgam a falta de Bluetooth e entrada USB fundamental. Então, na minha opinião e de muitos outros envolvidos nessas instalações de placas, salvar estes ótimos aparelhos da aposentadoria, vale a pena. O proprietário de um destes equipamentos, com novas funções, vai unir a nova e antiga tecnologia num único equipamento, continuando com a durabilidade e qualidade sonora de um Piner Old School. A parte da aparência externa do aparelho já foi realizada a limpeza e polimento. Essa é a tampa, tinha marcas aqui da fixação do painel do carro, que uma parte fica a gaveta, a outra parte fica exposta, fica mais sujeita a oxidação, principalmente num lugar que nem esse que eu moro, perto do mar. Tem muita oxidação, muito salito no ar, mas não tinha ferrugem, só estava um pouco opaca aqui. É claro que realizando esse tipo de polimento aqui, eu desgasto também o trabalho da fábrica de galvanização. A peça original, quando vem de fábrica nova, é nesse cinza clarinho aqui, esse processo que provavelmente é galvanização. E ficou assim, um pouco desgastada a galvanização, mas sem marcas do tempo. Agora tem que ser conservado de alguma forma para não oxidar. Eu dou polimento com massa de polir e às vezes eu acrescento uma cera para conservar. Essa lateral estava com oxidação, tive que tirar quase toda a galvanização para sair as manchas de ferrugem. Agora, está brilhando, está limpinho, tem que se manter conservado. Essa está original, a limpeza não corroeu o processo de galvanização. Aproveitei para dar um trato no dissipador, como pode acompanhar em vários vídeos nesse canal, com aparelhos mais antigos e mais novos. Esse é um 2009, e todo o tempo de vida útil dele, ele nunca trabalhou com massa, com pasta térmica. Nunca teve pasta térmica no dissipador, no circuito integrado de saída, som. Eu costumo colocar na montagem, você vê que a fábrica não achou necessidade de colocar. Provavelmente porque é um dissipador grande, pesado, bastante alumínio, um bloco sólido, que faz o serviço corretamente. Tanto que até hoje está funcionando perfeitamente. A placa aqui também foi limpa, com álcool isopropílico. A mecânica também, limpada a unidade óptica, o CD, conferidas as borrachas da suspensão, para ver se não tem nenhuma vazando. No vídeo anterior eu mostrei um aparelho desse, que ainda funcionava, mas estava com as três borrachas vazando já. Provavelmente num corçamento desburacado, ele não ia ajudar o amortecimento do piso regular, ia transferir para a unidade óptica toda essa vibração, iam faltar dados de leitura, e ia pular o som. Ainda não fiz o trabalho de polimento na frente, vou deixar por último. Vou continuar a instalação agora da placa, montagem e instalação. Ainda não fiz o trabalho de polimento na frente, vou deixar o trabalho de polimento na frente. Ainda não fiz o trabalho de polimento na frente, vou deixar o trabalho de polimento na frente. Continuando aqui a instalação da placa de recepção Bluetooth e leitura de arquivos através da entrada USB. O ponto de alimentação da placa foi ligado aqui, ele vai para o regulador. Quando eu ligar o rádio, tem 12 volts aqui com baixa amperagem, mas também a placa consome bem pouca amperagem. O regulador chega a puxar uma amperagem, mas ele está aqui só para regular, mas não vai usar essa corrente toda. Vai ser o mínimo consumo. Quando eu fixar ele no chassi, aqui no dissipador dele já é terra, no ponto central dele saiu terra, já vai para a placa. Tem o capacitor de filtragem aqui. Então, essa parte concluída, vamos adiante. Ligando a saída de áudio. Saída de áudio da placa. Indo para o ponto de conexão da entrada auxiliar. Positivo ligado. Mais uma parte concluída. A borracha. Protegendo a parte que passa o cabo aqui na lata. Originalmente, não tinha nada aqui. Em alguns modelos, nesse ponto, tem a saída RCA. A saída de subwoofer, ou a saída de canal esquerdo e direito. Como esse aqui tem quatro saídas RCA, provavelmente tem a saída de subwoofer aqui. Em algum modelo mais sofisticado. Aqui eu fiz um buraco. Depois eu botei uma borracha, um passador aqui. Por que que a placa está nessa posição atravessada aqui dentro? Porque o cabo é curto. Então, para dar uma folguinha a mais no cabo aqui fora. E não atrapalhar na futura instalação. Pode até ficar nesse espaço aqui. Colocar a emenda USB no porta-luva do carro, em outro lugar qualquer. Então, nessa posição, a placa deu um pouquinho mais de folga. O circuito integrado e o regulador de tensão já está fixado aqui. O mesmo parafuso que fixa o dissipador desse circuito integrado e o regulador de tensão do rádio. O acabamento vai para baixo da placa para o áudio. Não foi testado ainda. Não sei se vai ser preciso fazer mais algum tipo de isolação na alimentação de 5V para não pegar ruído. Logo faremos o teste e vamos descobrir. O correto ponto Para ligar a entrada Auxiliar Já está descrito aqui na placa Auxiliar R E aqui o auxiliar L Terra O auxiliar Terra do conector P2 de entrada auxiliar Auxiliar Vamos fazer o teste de funcionamento da placa Ligando o aparelho Na entrada auxiliar Ele já fez o barulho de conexão Da placa Porque tem o smartphone aqui do lado E o smartphone Está conectado A placa Já está sincronizado Ou säger A placa roja de conexão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.